Para a hora que nos demora, cumprimos com a satisfação, teremos o rei embora, cheios de satisfação. Os caminhos que a gente, vocês se dispensaram, que a gente se aparente, que a gente se dispensa. Pertão isso até a vida, que a gente se aparente, a gente se aparente, que a gente se aparente, que a gente se aparente. Amém. Amém. Amém.